Olá, não há mais um programa Espaço Gormer. E o programa de hoje é para quem procura um estilo de vida bem mais natural e saudável. Receitas práticas e saborosas, você vai aprender aqui hoje todo o passo a passo. E ainda tem uma matéria imperdível na W Carnes e na Panificador Modelo. Tudo isso e muito mais no Espaço Gormer que já está no ar. E claro que eu conto com a sua companhia. Estamos começando mais um programa Espaço Gormer. E você que fica ligadinho toda quarta-feira com a gente. Claro, você sempre busca receitas legais, novidades e dicas para deixar aí sua alimentação ainda muito mais saborosa. E a nossa dica no programa de hoje é alimentação saudável, alimentação natural. E claro, quem vai proporcionar isso para a gente são as farmácias Boticas com a nova linha de produto Aroásis. Que começa hoje aqui no programa Espaço Gormer. E toda semana você vai ter uma dica e uma receitinha no nosso quadro Viver com Saúde que vai ser patrocinado pela farmácia Boticas. E olha só, a gente começa te apresentando aqui o mix dos produtos Aroásis. O amaranto, a quinoa em grão, a farinha de chia, o farelo de aveia e o chá. Cada um tem uma novidade, uma diferença. Ali eu conheço a chia, eu conheço a quinoa, mas você não conhece os da marca Aroásis. Que tem um diferencial para você manter ainda mais a sua saúde em dia. Primeiro, vamos começar aqui te apresentando a quinoa, que é o que a gente vai utilizar, a quinoa em grão, na nossa primeira receita. A quinoa é um grão de origem andina que tem um alto poder nutritivo. Ele é rico em ferro, em proteína, possui também todos os aminoácidos essenciais para o nosso corpo. E o melhor de tudo, para você que, pessoas que são celíacas, Essa quinoa aqui, da Aroásis, ela não contém colesterol e não contém glúten. Olha só que legal. Essa quinoa da empresa Aroásis, que você só vai encontrar na farmácia Botica, ela não contém colesterol, tem um alto teor de fibras e o melhor de tudo, não contém glúten. Você que é celíaca, que não pode ingerir produtos com glúten, vai ficar sossegado, vai poder ingerir essa quinoa em grão aqui, da Aroásis, que é uma linha nova, que é representada aqui em Teresina hoje, pela farmácia Botica. O que a gente vai preparar hoje? Já que a gente está te apresentando, muita gente fica, Ai Lia, como é que eu vou usar a quinoa? Você pode usar a quinoa de várias formas, de várias maneiras. Só que a gente vai te dar dicas saborosas, dicas para você preparar um almoço legal. Por exemplo, essa quinoa aqui, vai substituir, pode substituir o arroz na sua refeição. É uma receita muito prática, que você vai adorar. A gente vai fazer uma quinoa grega. Quem nunca comeu aquele arrozinho grega? Agora você vai comer uma quinoa grega. O que você vai precisar aqui? Aqui a gente tem uma água já, fervendo, olha só. Aí a gente vai colocar aqui, 100 gramas de quinoa em grão. Olha só como é prático. 100 gramas de quinoa em grão. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai deixar ela 15 minutos aqui, em água fervente. 15 minutos até reduzir um pouco a água. Depois que estiver reduzida e ela estiver hidratada, a gente vai acrescentar os demais ingredientes da nossa quinoa grega. Que é uma opção para você ingerir aí no almoço, no jantar, enfim. Uma opção prática e o melhor de tudo, que você pode substituir, tirar. Geralmente todo mundo fala, ah, eu vou comer um arrozinho integral. Você pode substituir por essa quinoa grega, que você não vai sentir necessidade do arroz. Então, na hora que a quinoa hidratar um pouco e a água reduzir, a gente vai listar os demais ingredientes para você. Fica ligadinho hoje, porque as receitas estão práticas, imperdíveis, com toda essa linha de produtos aroados aqui que você vai encontrar na botica. Porque quinoa você vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer esquina. Mas uma quinoa de qualidade, rica em fibra, sem colesterol e o melhor de tudo, que não contém glúten, só a botica representa ela hoje aqui em Teresina. Enquanto a nossa quinoa fica no ponto, eu queria chamar para você uma matéria da Panificadora Modelo, onde a gente mostrou lá as novidades e toda a reforma e ampliação das novas instalações da Panificadora Modelo, da Avenida, da Rua Aliás, Coelho de Resende. Olha só, todas as lojas sempre estão passando por reformas para melhor receber e atender o seu cliente. Não só com reformas e ampliações, como também com cardápio saboroso. Confere só. E toda semana aqui no Espaço Gourmet, a gente sempre fala para você que todas as unidades das Panificadoras Modelo estão cada vez mais bonitas e mais aconchegantes e, claro, com cardápio ainda mais saboroso para receber bem todos os seus clientes. E hoje a gente veio até a Panificadora Modelo aqui da Rua Coelho de Resende, que também recentemente passou por reforma, está com cardápio ampliado, muitas novidades. E, claro, você que sempre está aqui no centro, que quer almoçar, quer fazer aquele lanche especial, tem que dar uma passadinha aqui para conferir. Eu estou aqui com a gerente, com a Isma Silveira, ela que vai falar um pouquinho para a gente. Eu sempre falo no programa, Isma, que a preocupação das Panificadoras Modelo é sempre deixar a loja mais aconchegante e, claro, sempre com muita novidade para os clientes. E a loja aqui da Coelho de Resende também passou por uma ampla reforma, assim como a da Freire Serafim, assim como a da Campo Salles e tem muita novidade, não só nas instalações, como também no cardápio. Ou seja, o cliente já começa bem o dia com um delicioso café da manhã, né? Temos café da manhã, tem o lanche em seguida, restaurante que a gente serve um delicioso almoço todos os dias, lanche da tarde, uma variedade enorme de sanduíche, pizza feita na hora, quentinha. E encomendas para tortas, assim, a gente faz tudo para agradar o nosso cliente. Então, assim, a gente faz tudo pensando nele. Enfim, tem uma variedade enorme, enorme. É bom vir conferir. Ou seja, aqui além de um café da manhã, você tem o lanche 10 horas, se quiser lanchar. E eu, quando trabalhava aqui no centro, sempre almoçava aqui, porque o self-service é completo. Tem churrasco, vários pratos, enfim, você tem várias opções. Você que prefere comer um tipo de carne, ou um tipo de peixe, um tipo de salada. O cardápio é que é bem amplo para atender todo o público, né? Bem variado. Como você falou, o nosso churrasco é maravilhoso, muitos pratos deliciosos. Então, assim, é um restaurante que a gente faz tudo para agradar o paladar do nosso cliente. Porque você sabe que Tereza, nós temos um público que ele é muito exigente. Então, assim, a gente faz pensando nele. Verdade, gente. E a gente falou da parte do almoço e tudo. Mas já que vai chegando a tardinha, aí entra os sanduíches. Aí vem a parte de sopas, a parte de caldos. Tem aquela pizza deliciosa. Deliciosa, os combos de tapioca, enfim, a tarde também já tem toda uma preparação para quem está querendo lanchar ou até mesmo finalizar o dia jantando para ir para casa sossegar. Lanchando, levando para casa. Então, assim, nós temos uma variedade muito grande de sanduíches. Sucos, você escolhe o suco que você quer, a sua preferência. As pizzas, como nós já falamos. E outros itens. Temos salgados para lanches. Temos uma variedade de pães, de bolo, de tortas, enfim. Aqui é completa. Temos tortas que já fica pronta entrega. Se você tiver o aniversário de última hora, pode vir aqui que nós temos salgados também. Então, assim, se você quer encomendar uma encomenda maior para uma festa, nós também recebemos encomendas, como também de tortas. Então, assim, o que você quiser e a panificadora modelo oferecer, pode nos ligar, pode vir aqui conferir o que a gente tem. Ou seja, vocês viram aí, a gente já mostrou novas instalações, novo cardápio. Então, eu vou fazer um convite aqui junto com a Isma para que você venha conferir as novidades aqui também da panificadora modelo da rua Coelho de Resende, que além de estar linda a loja, está com cardápio de dar água na boca, né? Verdade. Venha conferir. Legal, né? Lembrando que tem sempre um modelo pronta para te atender e, claro, para você se deliciar desde o seu delicioso café da manhã até o seu jantazinho. Vamos dar continuidade aqui à nossa quinoa grega? Olha só, a gente está apresentando aqui hoje para você a linha de produtos Aroazes, que é uma linha de produtos que a Botica, a farmácia Botica, representa aqui no nosso estado e que traz sempre aquele cuidado de levar cada vez mais saúde para você. E os produtos Aroazes vai te proporcionar isso. Como a gente já falou um pouco aqui da quinoa, é uma quinoa que tem um diferencial no mercado. Por quê? Porque ela não contém glúten. É rica em fibras, não tem alto teor de colesterol e, o melhor de tudo, você ainda vai sentir um grão ainda muito mais saboroso na hora de preparar as suas receitas. Essa receita que a gente está ensinando aqui é a quinoa grega. O que a gente vai precisar aqui? Tem aqui, ó, a quinoa a gente já colocou aqui 15 minutinhos aqui em água fervendo. Já hidratou o pouco. A gente vai acrescentar aqui uma cenourinha ralada. Olha só como é prática. Vamos acrescentar também aqui, ó. Vem cá, Cleito. Uma abobrinha, olha, que eu vou picar aqui agora. Olha só que legal. Uma abobrinha picadinha, ó. Eita, mas eu estou utilizando abobrinha nas minhas receitas, né, gente? No programa passado eu ensinei um macarrão com sucesso, viu? Muita gente ligou, muita gente mandou mensagem, disse que adorou a receita, que é prática. E é isso, eu sempre gosto de apresentar receitas práticas, receitas fáceis, pra você preparar em casa. Olha só, aqui a gente está cortando abobrinha em cubinhos. Olha só como foi prático aqui. Aí vamos acrescentar ela aqui, olha só. Junto com a nossa quinoa. Essa receita aqui é a quinoa grega. Estilo aquele arrozinho grega que a gente come aí em casa. Mas olha só como é prático. Tá vendo aqui, ó? Já está secando. A gente colocou no tempo certo, que é o tempo que vai reduzir e vai ficar pronto aqui. O que eu vou fazer agora? Vou temperar aqui, ó, com salzinho. O nosso prato. Vou colocar aqui também uma pitadinha só de pimentinha, pra dar um gostinho. E vou continuar mexendo aqui, ó. Tá quase no ponto aqui da gente acrescentar os demais ingredientes. Olha, a água já está secando aqui. Tá vendo? Aí a gente vem aqui com as uvas passas, que tem que ter no arrozinho grega. Olha só. Olha como está ficando bonito aqui, tá vendo? Cenourinha. Quem diz que um prato desse não é saboroso? Saboroso e o melhor de tudo, saudável. Que você pode substituir aí o seu arroz. E claro, você pode também utilizar como prato único. Se você quer jantar só uma quinoa grega, só essa preparação, você pode também inserir aí na sua alimentação como prato único. Principalmente à noite, que é uma coisa bem mais leve. Aí a gente vai finalizar pra dar um toque, gourmet, um toque a mais, com umas castanhas e, claro, com uma salsinha. Olha só que legal essa minha tesoura aqui. Você encontra ela aqui na Casa das Levas. Eu vou picar aqui um pouquinho de salsinha, ó. Pra dar todo um colorido aqui. E finalizar aqui a nossa quinoa em grão. Olha que legal, ó. Você não tem um pingo de trabalho. Olha como é prático aqui, ó. Essa tesourinha aqui, ó. Você encontra aqui também na Casa das Linhas. Olha só que legal. Tá quase no ponto aqui, olha só. Já tá secando. Olha só que lindo. Mostra aqui. Enquanto ela seque, a gente finaliza aqui. Eu quero dar um recadinho pra você da CERF Cozinha. Todo mundo sabe que a CERF Cozinha é pioneira quando o assunto é distribuição de alimentação. Sabe por quê? Porque a CERF Cozinha trabalha com a comercialização e distribuição de produtos alimentícios para prefeituras, hotéis, lanchonetes, bares, supermercados. Tudo isso pra resolver o seu problema de abastecimento em um único só lugar. Só a CERF Cozinha consegue atender toda a demanda que você precisa. Sabe por quê? Porque ela trabalha com a linha de alimentos perecíveis e não perecíveis. Como hortifrutos, frios, laticínios, ovos, frangos e pronto. Acabou, Lia, aquele problema da minha empresa ter problema com o abastecimento de hortifrutos, de todas as linhas que ela precisa. Porque a CERF Cozinha honra com isso pra você e te fornece tudo o que você precisa. Ela fica na rua Alberto Léo Nunes, 1403, no bairro Lourival, Parente. O nosso telefone de contato é o 3220-655-SERF Cozinha. Soluções em alimentação. Olha só aqui, ó. Já tá no ponto. Vem aqui, Cleiton. Mostra aqui, ó. Secou toda a água. A receita completa você vai encontrar no nosso site, ó. Vai ficar assim um pouquinho úmido. Você vai encontrar no nosso site. É só você acessar www.liapormiga.meiunorte.com Ou você pode acessar também o Instagram da Farmácia Botica. A gente vai deixar o endereço no meu Instagram, Instagram da Lia Formiga. E também no nosso site. Aí finaliza aqui, ó. Colocar com castanha ou amêndoas, hein, Landa? Você que escolhe. Eu coloquei castanha porque é da nossa terra, é bem mais saborosa e saudável. Olha só. Me diga se não... Tá bonito esse prato. E eu te garanto que tá super saboroso. Eu agora vou montar ele aqui, sabe por quê? Porque no próximo bloco ele tem um acompanhante perfeito pra casar com ele. É um frango empanado com chia, ó. Super saboroso. A gente vai montar isso aqui, ó. Vou montar aqui, leito no ar. Vou afastar aqui um pouquinho, ó. Olha que legal. E uma forma também pra você servir. Claro que a apresentação é tudo. A gente vai tirar aqui, ó. E vai colocar aqui no nosso aro. Olha como tá bonito e saboroso. Você vai receber alguém em casa? Quer impressionar? Que tal preparar essa receita aqui? Quinoa grega. Super prática. Saborosa. Tenho certeza que você vai adorar. Quem nunca comeu quinoa, quando vê essa receita aqui, vai ter vontade. E olha só a novidade. Você que tem amigo, tem alguém na família que é celíaco, pode indicar essa quinoa aqui, que você vai encontrar na farmácia Botica, porque ela não contém glúten. Olha só, que legal. Agora é só desinformar. Muita calma nessa hora. Opa! Mas tudo bem. Tá valendo porque ela tá quentinha aqui. A gente vai terminar aqui de arrumar aqui ela. dar um toque final. E aí, olha só. Só pra você finalizar aqui também com uma salsinha. E tá pronta aqui a sua quinoa grega. Fica saborosa. Aqui se você quiser que ela fique bem mais firme, é só você deixar ela esfriar mais um pouquinho. Porque a gente tirou da panela e já montou aqui no prato. Além de ficar saborosa, olha só a mistura das cores aí. O amarelinho da cenoura, o verdinho da abobrinha, a uvas passas, a castanha. Tudo isso vai te dar, além de sabor, vai te dar um visual super legal e bonito. Eu vou já provar. Mas antes eu quero dar um recadinho pra você da Artipan. Todo mundo sabe que a Artipan é uma empresa séria que já atua aqui em Teresina há mais de 10 anos. Claro, levando sempre comodidade e facilidade pra quem trabalha na área de panificação, sorveteria. Olha só. A Artipan trabalha com as melhores marcas de produtos nacionais e importados. Só na Artipan você vai contar o centro técnico de treinamento pra você poder levar toda a sua equipe pra lá. e receber todo o treinamento na hora que eles forem utilizar os produtos da Artipan. Sabe por quê? Porque a Artipan só trabalha com produtos de primeira linha e produtos de qualidade. A Artipan, ela tem a Artipan, que é a Artipan distribuidora, que fica ali na Avenida Professor Walter Alencar. Tem também a Artipan na Avenida João XXIII e tem também a Artipan no centro de Teresina. Três lojas pra melhor te atender e, claro, te apresentar várias opções. Porque a Artipan é uma empresa que já atua no mercado há mais de 10 anos, no mercado piauiense. E atende todo o segmento, como eu já falei, de panificação, confeitaria, sorveteria. E agora também a linha Food Service. A Artipan vende e distribui matéria-prima, embalagens e utensílios. Conta com a fonte de frota própria, atende diversas cidades do Piauí, desde Parnaíba até São Raimundo Noná. Sempre inovando, como eu já falei, com lançamentos de produtos e distribuição de grandes marcas mundiais, como Curatos e Nacionais, como Qualimax, Vilma e Duas Rotas. Tenha uma atenção toda voltada para receber e atender bem os seus clientes. Então, tem Artipan na professor, na rua, professor Walter Lalencar, na João XXIII e no centro de Teresina. Não perde o tempo. Vai lá, sai na frente, claro. Procura mais sabor e qualidade aí na hora de apresentar produtos aí pra seu hotel, seu restaurante, pra sua padaria. Porque a Artipan tem tudo isso pra você. Olha só, aqui tá a nossa quinoa grega pronta e claro que eu vou provar, né? Aliás, vou jantar, que a gente tá gravando aqui à noite e eu ainda não jantei. E é uma ótima opção e saudável pra você jantar em casa. Eu tenho uma dica também. Super crocante. Saborosa. Harmonia dos ingredientes também. Ficou muito boa. Eu tenho uma dica, se você quiser ele mais molhadinho, pra preparar que nem um risotinho, é só você acrescentar um pouquinho de creme de leite light, que também fica muito bom. Desastrada hoje. Muito bom, viu gente? Essa combinação aqui, tá perfeita. A receita tá no nosso site, é só você acessar aliapormiga.meionorte.com Acessa lá e você confere passo a passo e ainda mais, conhece ainda mais um pouquinho dos produtos Aroazes da Farmácia Botica. No próximo bloco, tem receita de frango empanado com chia e ainda muita novidade pra você. Então sai daí, que a gente volta em um minutinho com mais programa Espaço Gourmetto.